Oi meus amores, mais uma receita no canal, hoje eu venho trazendo bolinha de queijo, uma receita fácil de fazer, rápida e deliciosa. Eu espero que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir. Vamos para nossas bolinhas de queijo, gente fica maravilhoso, com poucos ingredientes, aqui eu tenho 500 gramas de queijo mussarela, 7 colheres de sopa de amido de milho, pode ser gente, também farinha de trigo e um ovo. E orégano, eu vou usar uma colherzinha, mas o orégano ou o cheiro verde, essas coisas é opcional. Gente, eu ralei no ralo bem fininho, ele tem que estar bem fininho para na hora que a gente começar a amassar, ele ficar uma massa bem macia e lisa. Agora é só colocar a mão na massa, mexer até misturar tudo muito bem. Tem uma dica, meus amores, se quiser botar o parmesão, diminui um pouco, coloca 400 gramas do queijo mussarela e coloca 100 do queijo parmesão. O queijo parmesão é mais salgado, de 100 a 150 gramas do parmesão vai ficar maravilhoso. Pronto, meus amores, já está amassadinho, só que era para colocar orégano, nem passei mesmo, vou colocar agora. Isso aqui é opcional, quem não gostar, não precisa colocar. Fica uma massa linda, bem rápida. Eu não sei, meus amores, se for calor, mas o queijo já estava derretendo, também tem alguns mussarelas que eles são mais molinhos. Esse aqui é maravilhoso para esse trabalho aqui. Se caso de vocês for um queijo mais durinho, aí vocês tem que amassar bastante, para ele não ficar nenhuma pelotinha, ele ficar lisinho. Olha como está, não está nem grudando nas mãos. Fica macia, olha, e firme. Linda. Não precisa sal, né, porque o queijo já tem bastante sal. Agora vamos fazer bolinhas. Não precisa untar a mão, gente, o queijo já tem gordura, né, em si. O queijo já tem. Caso alguém queira colocar um pedacinho de calabresa dentro, pode. Fica bom. Olha um tamanho bom, nem muito grande, nem muito pequeno. Mas uma dica, meus amores, se caso a massa de vocês ficar mole, vocês podem estar acrescentando um pouco mais do amido, se caso estiver usando o amido ou a farinha de trigo. Caso ficar duro, a massa, vocês acrescentam um pouquinho mais do ovo. Uma metade. Quebra mais um ovo e vai acrescentando aos poucos. Não vai pensar que a receita deu errado e jogar fora não, que não. Não tem como uma delícia dessa aqui jogar fora. Vou fazer todas elas. Vou mostrar só mais uma aqui. Vou fazer todas elas e já já eu volto com vocês. Prontinho, meus amores. Acabei de enrolar todas as bolinhas. Agora aqui, ó. Quem quiser já fritar aqui, só é fritar em óleo bem quente. Eu gosto de empanar. Aqui eu tenho farinha de rosca, ou seja, farinha de pão. Se você não tiver a farinha já pronta, é só torrar dois ou três pães de sal e ralar ou liquidificar ou processar, tá pronta a farinha. Muito fácil. E um pouco de leite. Quem quiser colocar em ovo, passar no ovo, pode. É só fazer isso aqui. Quem não tiver farinha de rosca, é só usar o fubá. O fubá fininho, que é maravilhoso. Eu tenho até uma receita no canal de frango empanado, que eu usei o fubá, que ficou maravilhoso. Meus amores, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe o like de vocês. Compartilhem. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram e Tik Tok. Óleo bem quente. Agora eu vou colocar quatro em quatro, todos empanados. Muito rápido, meus amores. Não pode colocar muito e não vai estourar e nem o óleo frio, tem que tá quente. Dourou, não precisa mexer muito. Tá bom. Fica lindo, meus amores. Gente, acabei de preparar. Olha que maravilha. Está quentinho. Vocês viram aí que é muito rápido. O segredo, o segredo de não estourar é o óleo estar quente e vocês ir fritando aos poucos. Vamos lá com essa delícia. Veja, meus amores. Que espetáculo. Meus amores. É uma maravilha. Tudo de bom. Maravilhoso, meus amores. Deixa eu dar uma aqui para a minha lindona. Que ela ama. Obrigada. De nada, filha. Meus amores, é uma receita muito fácil, rápida. Fiz com muito amor e carinho. Eu espero que todos gostem. Que façam. Meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.